Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Ricardo Franzoi, Supervisor Técnico do DIEESE no Rio Grande do Sul. E para entrevistá-lo, convidamos Patrícia Comunello, repórter do Jornal do Comércio, João Batista Marçal, jornalista e especialista em História Operário Sindical, e Inara Claro, assessora de comunicação da Federação dos Trabalhadores em Saúde no Rio Grande do Sul. Lembramos que você pode interagir com o programa. Acesse a nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv e participe com a gente. Franzoi, uma das pautas do movimento sindical é a igualdade entre homens e mulheres. Qual a situação nesses últimos anos desse assunto? Eu acho que melhorou em relação a isso. Se a gente olhar também o emprego criado, acho que foi hoje inclusive as mulheres. Se a gente olhar o mercado de trabalho formal, hoje não tem mais mulheres trabalhando que os homens. Agora, a desigualdade ainda existe na questão da remuneração. Nós temos, ontem mesmo, a gente estava trabalhando num seminário, no setor de calçados e o que dos últimos dez anos, eu vou dar só o exemplo do setor de calçados que eu tenho mais claro agora. O salário representava 68%, o salário da mulher representava 68% do salário do homem. Ou seja, melhorou em relação a dez anos atrás, mas continua a diferença muito grande. Era 53% e passou para 68%. Nossa, enorme ainda a diferença. Mas é muita diferença. Mesmo com o mesmo piso, quer dizer, você contrata com onde está? É, porque hoje a grande é isso. Os postos de trabalho que foram criados, foram criados com um salário que é quase o piso. E aí quem, o mercado que foi absorvido, quem cresceu mais aí no mercado de trabalho foram as mulheres. Então elas estão entrando com o salário... Aí teria a ver com qualificação? Qual é o foco dessa diferença? Com o setor, com a própria... Eu nem digo qualificação, é mais a própria... O tipo de trabalho que é oferecido, acaba sendo... Como tem mais oferta, tu acaba absorvendo mais a mulher. Mesmo numa negociação, que quando a gente chega na negociação, o que diziam antes? Uma das pautas que geralmente os sindicatos trabalham é a questão de auxílio creche, estender o período ali de pós-parto, enfim. Aí o que os empresários dizem? Ah, vocês estão querendo incluir uma... um óbice para a gente contratar. Nós vamos... Vocês estão querendo incluir uma discriminação no mercado de trabalho. Quanto mais coisas vocês colocarem protegendo a mulher, mais vocês discriminarem. Como se houvesse uma porta, assim, uma mão invisível. Ah, é mulher? Bom, fecha. Se por trás ali não está uma pessoa que está contratando, então o cara... O cara que contrata e não contrata a mulher, que pode ter um filho, que pode ter um custo assim, ele não... É isso mesmo, né? Só que o que a gente viu, que todos os avanços que teve nas negociações em relação às mulheres não impediu que fossem contratados. Por quê? Porque eles têm uma demanda, eles estão precisando de gente para trabalhar. Porque tem uma questão, assim, que sempre quando se analisa... Só que eu peguei um setor, eu estou dando um exemplo de um setor muito... É calçado, né? Então, nos outros setores, talvez até esteja um pouquinho... Um pouco melhor. Claro, se você vai para o setor público, não tem essa diferença. Estou pegando o setor de assalariados, existe essa... Melhorou, né? Mas continua muito diferente. Até porque os cargos também são... Basta olhar nas direções sindicais. Melhorou... Uma categoria... Melhorou, mas a exploração continua latente. Vamos lá, pega a categoria de calçado, que você tem ali 57% mulheres, 46% e 44%... 56% mulheres, 44% homens. Olha as direções sindicais. Uma, duas e vinte. É muito raro. Mas isso também reflete um pouco da dificuldade ou do Estado no geral dos trabalhadores em relação à própria mobilização e compreensão dessas pautas ou de como eles podem, independentemente de um sindicato, buscar uma mudança. Quer dizer, no Brasil, como é que você avalia isso, considerando outros mercados? A gente vê muito... Normalmente, se usa referência à Alemanha, França, que os caras vão para a rua para brigar porque estão querendo, estão ameaçando algum direito ou alguma mudança em função até da questão agora, mais recente da crise. O fato de... Eu queria saber como é que você qualifica, no geral, a média da consciência dos trabalhadores em relação ao que eles podem ou ao que eles efetivamente precisam cobrar, inclusive, dos seus sindicatos? Olha, eu acho que a consciência eles estão adquirindo por... porque o pessoal está reclamando mais. é diferente hoje. Então, hoje, numa discussão mesmo de direção, você vê isso. Quando você vai em um debate e não tem uma mulher... Então, na mesa, o pessoal já... Ah, não tem nenhuma... Sabe? Já existe... Então, acho que está aumentando. É uma cobrança natural. Já existe uma cobrança maior por questão... É isso. Ou você reclama, ou você vai para a rua, e chia, achar que o cara vai pensar... Vamos lá, vai demorar muito tempo. Então, acho que está melhorando isso. Mas, principalmente, porque as pessoas estão reclamando, porque as mulheres estão reclamando. Claro que existe uma situação também do dia a dia, do cotidiano das mulheres, que a gente tem que levar em conta. Quem é que é responsável? Acaba. Responsável pelo filho, leva e traz na escola. Tem todo um mar. Então, às vezes, bom, um dirigente tem que viajar. Então, fica... Quer dizer, tu tem um... Alguns cargos são complicados. Bom, é óbvio que eu estou dizendo coisas aqui que... Ah, bom, mas por que o marido não fica? Bom, eu não posso também mudar a cabeça dos caras. É, sem contar machismo... Sim, sim. E os trabalhadores... É inerente. É inerente. É inerente. Mas tu pensa assim, na categoria da saúde, são 80% mulheres. Olha o volume. 20% homens. Então, a consequência disso é um volume maior de mulheres agindo e interagindo em todos os cantos. Dentro dos hospitais, nas clínicas, enfim, onde elas atuam. Com filhos, elas viajam, fazem... Agem naturalmente, assim, e controlam a casa e a família. E o movimento... E é muito difícil. Eu acho que é um movimento diferente. Eu trago, assim, não só porque eu acessoro, mas porque eu acompanho. Eu vejo que é um... Eu acho que eles estão conseguindo fazer um diferencial mesmo. Mas eu acho que a pauta das mulheres também ficou um pouco... Está um pouco também sofrendo uma... A alteração. Uma pulverização. Está mudando. É um movimento delicado. Exatamente. O movimento feminista ou, afinal, as mulheres que não são todas alinhadas com o pensamento. Exato. Mas eu acho que também há uma nova... O que eu digo, há uma nova pauta que eu percebo, assim, até eu gostaria de falar um pouco sobre isso também, é que, assim, hoje, além dessa questão salarial, de uma melhor qualidade, financeira de vida, os trabalhadores, as mulheres, os homens, enfim, estão buscando uma qualidade de vida. Estão querendo mais do que isso. Querem, é por isso que a gente falou, inicialmente, o Carlos comentou, da questão da redução da jornada, para que eles tenham condições de viver melhor, viver em família. Eu acho que há uma nova concepção que começa, assim, a ser repensada, assim, que tipo de vida os trabalhadores estão levando hoje, sabe? É, e eu acho também que a gente tem que entender o seguinte, nós passamos aí, diferentemente dos países, do grupo de países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e Japão, né? Esses países, eles conquistaram muitas coisas depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, foram sociedades que conseguiram distribuir renda e criar condições de vida para os trabalhadores com muita qualidade, né? Nós não conseguimos resolver os nossos problemas, nós tivemos um grande período de 1930 até 80, em que teve uma grande inclusão social, porque o Getúlio criou todas aquelas leis, houve uma grande industrialização do Brasil, tu teve uma população que era rural, passou a ser urbana, tu criou muito emprego, né? Devemos dizer que criamos muito emprego na área da indústria nesse período. Então, tu teve um período de crescimento com, por quê? Cresceu porque incluiu muita gente. Nós tivemos um segundo momento agora, recente, nesses últimos 10 anos, que foi essa inclusão de 40 milhões de pessoas aí, ou via mercado formal, ou via Bolsa Família, ou via... Tu teve uma inclusão que deu um outro período de crescimento que, apesar do pessimismo, tu continua crescendo a dois, a três. é visível, o Marco Murega isso. Então, tu tem uma... Os caras sempre dizem... Trouxe um outro perfil de cidadão. Hoje o Brasil é outro. Hoje o Brasil é outro. Esse negócio não vai diminuir assim. Ah, porque nós vamos entrar em uma recessão depois da Copa. Não vai entrar em recessão. Tu está aumentando a contratação. Tu está criando emprego. Tu tem hoje... É isso. Se tu demitir alguém, o cara tem seis meses e segura o desemprego, tem fundo de garantia. Não vai ser isso. O país hoje é outro. Mas nós não conseguimos resolver os graves problemas, que é uma concentração de renda que é uma das piores do mundo e uma desigualdade regional tremenda no Brasil. Nos outros países, isso aí está mais ou menos resolvido. Então, isso aí tem um impacto. Hoje, tu cria emprego, mas emprego de 800, 900 reais. Bom, o transporte é uma droga. As pessoas levam duas horas. Aí o cara diz, ah, porque os caras estão se endividando em 60 vezes, comprando moto. Mas te põe na situação daquele cara. Ah, porque os automóveis aumentaram. Mas te põe na situação daquele operário, trabalhador, que para sair de casa e chegar no seu local de trabalho, leva uma hora, uma hora e meia. No São Paulo, leva mais de duas horas. E o cara compra uma moto e vai em 25, 30 minutos. Sabe? Então, essas coisas tu não conseguiu resolver. E até a própria sociedade te dá muito, nas outras economias, até a própria, as condições, vai no submercado, tu tem alimentação individual, é muito, tu tem muita facilidade que aqui no Brasil ainda não tem. Porque a questão, por exemplo... Nós não temos nem facilidade de entrar num ônibus e sair. Vai isso, vai, a população está envelhecendo, nós estamos no melhor momento. Daqui a 2050, tu vai ter mais, a população em idade ativa, tu vai passar, os idosos, ficar maior. E tu não consegue, vamos pegar Porto Alegre, vai entrar num ônibus em Porto Alegre. Tu pega ali, as pessoas idosas, tem que subir três andares, botar uma roleta nas costas do motorista, fica todo mundo trancado, não consegue. Bom, isso é um problema fácil de resolver, mas não resolve por quê. Aí eu entro naquela coisa assim, não resolve por quê? Porque a maioria dos dirigentes que decide alguma coisa nesse país, não anda de ônibus. Então, Ou não entende do negócio suficientemente. conversinha, conversinha de dizer, ah, porque nós estamos aumentando a qualidade do transporte coletivo, que qualidade, que qualidade, vai andar num ônibus, vai subir num ônibus no dia de chuva, fica numa parada de ônibus no dia de chuva, o cara passa e joga água para tudo que é lado, o cara anda de carro, o cara não tem problema. Eu acho que não pode passar. Eu não posso me esquecer que hoje é o primeiro de maio, que é o Dia Internacional da Classe Trabalhadora. O papo está excelente, mas eu quero fazer um registro. Quero colocar para ti um certo espanto que eu carrego nos últimos anos, é o desvirtuamento, tomara que você concorde comigo, e a moçada também, é o desvirtuamento do sentido... Gostaram do moçada? Obrigada. O desvirtuamento do sentido e o espírito do primeiro de maio.